Fala galera, doutor Pimenta na área para apimentar ainda mais seus conhecimentos e mais uma vez aí, mais um videozinho da Oi, né? Mais um capítulo dessa novela e eu tenho que vir falar aqui porque é uma das ações aí que mais está, digamos assim, movimentando a bolsa em questão de especulação, então tem muita gente posicionada, muita gente que está querendo entrar ainda e eu sempre acho interessante vir trazer aqui fatos para vocês que vão ajudar realmente aí vocês saberem um pouco mais da Oi BR3. E o fato novo foi o quê? Na coluna aí do broadcast do Estadão, diz que após a América Móvel, controladora da Claro, cogitar interesse em fazer negócios com a Oi, a operadora brasileira então informou o quê, galera? Informou que tem monitorado continuamente as opções disponíveis e avaliará todas as alternativas estratégicas que possam fazer sentido para a companhia e seus acionistas. Mas que por enquanto não tem nada formal. E em teleconferência aí com analistas para discutir sobre os resultados do terceiro trimestre, o presidente da América Móvel aí que controla, Claro, né? Afirmou que a empresa está aberta para discutir algo com a Oi. Com a seguinte frase, Nós, como América Móvel, estamos interessados em fazer algo com a Oi no Brasil e estamos abertos a discutir qualquer coisa que seja. Foi assim que ele declarou. Contudo, como já manifestado em resposta anterior, a operadora Oi não pôde se manifestar sobre supostas intenções ou opiniões de terceiro aí, segundo afirmou a companhia. E você, ainda acredita que a Oi vai dar um bom resultado aí a médio e longo prazo? Ou acredita que essa novela tende-se a se estender ainda um pouco mais? Escreve aqui nos comentários, já se inscreve também no meu canal, ative as notificações, entre no meu canal do Telegram, curta, compartilhe e favorite muito todas as nossas redes sociais. E ó, conta pra mim da Oi, tô reforçando, conta aqui que esse é mais um fato aí, que vamos ver se agora vai esquentar o mercado e se vai passar de um real pra gente sair dessa lamentação que tá nesses vários pregões. Já passou de 15 pregões aí abaixo de um real, onde a B3, lembrando, pode notificar a Oi pra que ela faça algo pras ações subirem de preço se ficar 30 pregões consecutivos abaixo de um real, beleza? Um super beijo e até o próximo!